Oi, amores, tudo bom? Aqui é a Paula Gheorghe do It Floripa e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa torta alemã maravilhosa. É maravilhosa porque é o único doce que eu sei preparar, eu não sei fazer bolo, eu não consigo fazer nada que seja doce na cozinha e essa torta salva a minha vida. Ela é muito prática de fazer, muito fácil, não tem erro, demora 10 minutinhos, fica sensacional. Eu faço ela há mais ou menos 10 anos desde que eu comecei a amar a cozinha e espero que vocês gostem também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.